Pedem-nos para fazer o gráfico da seguinte equação. y é igual a 5x ao quadrado menos 20x mais 15. Deixem-me tirar o meu bloco de rascunho. y é igual a 5x ao quadrado menos 20x mais 15. Existem várias formas de fazer o gráfico disto. Podemos pegar em três valores de x e descobrir quais são os valores correspondentes de y e marcar esses três pontos. E três pontos determinam uma parábola. Mas quero fazer algo um pouco mais interessante. Quero encontrar os pontos. Então, se imaginarmos os nossos eixos, este é o nosso eixo do x, este é o nosso eixo do y e isto é a nossa curva. A parábola poderá ser algo parecida com isto. Primeiro quero descobrir onde é que esta parábola intercepta o eixo do x. E como já anteriormente vimos, interceptar o eixo do x é a mesma coisa que dizer que y é igual a zero. Quando é que y é igual a zero para este problema? Ou outra forma de dizer, quando é que este 5x ao quadrado menos 20x mais 15, quando é que isto é igual a zero? Quero descobrir estes pontos. E depois quero descobrir o ponto exatamente no meio, que é o vértice. E se conseguirmos representar estes três pontos, então, deveremos conseguir desenhar esta parábola. Como acabei de dizer, vamos tentar resolver a equação 5x ao quadrado menos 20x mais 15 igual a zero. A primeira coisa que gosto de fazer, sempre que vejo um coeficiente aqui no x ao quadrado, que não seja 1, é verificar se consigo dividir tudo por esse coeficiente, para tentar simplificar isto um pouco. E talvez isto nos leve a uma forma mais fácil de decompor em fatores. E parece que aqui todos os termos são divisíveis por 5. Então, vamos dividir por 5. Vamos dividir ambos os lados desta equação por 5. E isto irá dar... Estes cancelam-se. E ficamos com o x ao quadrado menos 20x sobre 5, que é 4x, mais 15 sobre 5, que é 3, igual a zero, sobre 5, que é zero. E agora podemos tentar decompor este lado esquerdo. Existem dois números cujo produto seja 3. O facto do produto ser positivo diz-nos que ambos têm que ter o mesmo sinal. E cuja soma é menos 4, o que nos diz que ambos têm que ser negativos para obtermos aqui uma soma negativa. E os números que provavelmente vos vêm à cabeça e poderão querer rever os vídeos da decomposição em fatores de expressões quadráticas, se isto não estiver muito presente, são menos 3 e menos 1. Parecem funcionar. Menos 3 vezes menos 1. Menos 3 vezes menos 1 é 3. Menos 3 mais menos 1 é menos 4. Então, isto irá te compor como x menos 3 vezes x menos 1. E no lado direito ainda temos aquilo igual a zero. E agora podemos pensar sobre que valores de x farão esta expressão ser igual a zero. E se fazem esta expressão zero, então fazem esta expressão zero. O que irá fazer esta expressão igual a zero? E isto será verdade se qualquer um destes for zero. Portanto, x menos 3 é igual a zero. Ou x menos 1 é igual a zero. Aqui podemos adicionar 3 a ambos os lados disto. E ficamos com x igual a 3. E aqui ficamos com x igual a 1. Então, fomos capazes de descobrir estes dois pontos. Isto é x igual a 1. Isto é x igual a 3. Então, isto é o ponto 1, zero. E isto é o ponto 3, zero. E o último que quero descobrir é este ponto aqui, o vértice. Agora, o vértice situa-se exatamente a meio entre as raízes quando temos raízes. Por vezes não intercepta o eixo do x. Já sabemos qual será a sua coordenada x. Será 2. E agora, apenas temos que substituir aqui para descobrir a coordenada y. Quando x é igual a 2, y será igual a... y será igual a 5 vezes 2² menos 20 vezes 2, mais 15. O que é igual a... Vamos ver. Isto é igual a 2², que é 4. Isto é 20 menos 40, mais 15. Então, isto será menos 20 mais 15, que é igual a menos 5. Este é o ponto 2 menos 5. Agora, podemos voltar ao exercício e marcar estes 3 pontos. 1, zero. 2, menos 5. 3, zero. Vamos fazer isso. O primeiro que vamos marcar é o vértice, em 2, menos 5, que é logo ali. E agora, também sabemos que uma das vezes que intercepta o eixo do x é em 1, zero. E a outra vez é em 3, zero. E agora, podemos verificar a nossa resposta. Isto está correta. E agora, podemos verificarmos? Então, o seguinte. E agora, vamos verificar o eixo do x4. O que é isso?